Bom gente, eu vou falar então do curso Mestre Alambiqueiro. O curso Mestre Alambiqueiro é o curso mais antigo do Cana Brasil. Desde quando a fábrica começou aqui, em 2003, a gente vem dando esse curso Mestre Alambiqueiro todos os meses. E o curso Mestre Alambiqueiro é um curso completo. Ele vai desde a técnica de plantio de cana até a padronização da cachaça. Em todas as etapas você vai ter prática. Nós vamos controlar o rendimento agrícola da cana. Nós vamos fazer uma prática de plantio de cana. Nós vamos acompanhar todo o processo de elaboração de fermento. E todo o processo, tanto do fermento caipira como do fermento selecionado. Nós vamos acompanhar a fermentação. Nós vamos fazer alambicadas. Nós vamos fazer o monitoramento do fermento. E tudo isso acompanhados de teoria e prática. Nesse curso Mestre Alambiqueiro, a gente tem a possibilidade de você fazer o estágio. Ou seja, você vai ficar cinco dias aqui na fazenda. Ou de você fazer simplesmente o curso. E no futuro você pode fazer o estágio. Eu recomendo para quem vem aqui e isso tem acontecido. A fazer os cinco dias que ele vai entrar num processo de aprendizagem maior quando ele está no curso. Porque esses dois primeiros dias são o estágio onde a gente faz uma série de práticas. Uma série de treinamentos que você vai aprender a produzir a cachaça. Então, o curso Mestre Alambiqueiro com estágio, ele é um curso completo. Aonde quem termina de fazer esse curso tem condição de produzir sua própria cachaça. Outro detalhe importante é que você também pode fazer esse curso todo. E quando você quiser, você pode fazer um estágio com o nosso Mestre Alambiqueiro. Aí não é comigo. É com o meu Mestre Alambiqueiro. Você vai acompanhar a produção e isso qualquer aluno que já fez o curso Mestre Alambiqueiro pode pedir para fazer esse curso. Um abraço.